No dia 8 de julho, conhecido como amanhã, não é isso? O tribunal... amanhã não, é segunda, 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 amanhã é cinco, né? Hoje é quatro, né? Segunda-feira. No dia 8 de julho, o Tribunal do Júlio da comarca de Inhapim realizará o julgamento de um homem acusado de tentar matar a ex-mulher, né? Na época dos fatos, a vítima tinha 27 anos e estava separada do denunciado, né? O Marcos Leste está chegando para contar desse caso para a gente. Ô Marcos, você vai repercutir aí. É uma tentativa de duplo homicídio, né Marcos? Boa tarde. Fala Nico, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, esse crime foi bastante comentado na época em São Sebastião do Anta, né? Isso foi ali em 4 de outubro de 2007, um ano depois da Lei Maria da Penha entrar em vigor em 2006. Então, só para retomar aqui para o nosso telespectador como foi a dinâmica desse crime, era por volta ali de 6 da tarde quando esse homem foi até o estabelecimento onde trabalhava essa ex-mulher dele e ele alegava que queria conversar com ela. Não demorou muito tempo, esse homem de posse de uma tesoura começou a dar golpes ali na região da cintura da mulher, além de vários chutes. O crime só não foi consumado graças à intervenção da patroa dessa mulher, da vítima. Em depoimento à polícia civil, o homem, ele disse que queria matar a criança que a mulher esperava porque ele suspeitava que o filho não fosse dele. Então, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 8, né, haverá esse julgamento e se condenado, esse homem, ele pode pegar de 8 a 20 anos de prisão. Eu volto com você, Nico. É. Logo que a Lei Maria da Penha entrou em vigência, né, quer dizer, a lei entrou para proteger, né, para proteger a mulher, né, coibir esse tipo de crime. E detalhe, viu, Marcos, apesar da distância aí, né, da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, a gente ainda continuamente fala aqui de casos de violência, de feminicídio, né, praticados contra a mulher na condição de mulher, por isso feminicídio, né. Obrigado, viu, Marcos. Obrigado, Marcos.